Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama teu perfume que ficou Talvez eu errei te amado Mas preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar o tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte com você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor 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 Canta o sol pra iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim E eu vou cantar nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer o carnaval Com alegria e amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer o carnaval Com alegria e amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim Mexer, dançar, fazer você virar A bala sacude, a galera vai curtir Ei menina, chega bem pra cá Essa nova dança que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega bem pra cá E essa nova dança que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você virar A bala sacude, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você virar A bala sacude, a galera vai curtir O original Ei menina, chega bem pra cá E essa nova dança que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega bem pra cá E essa nova dança que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você virar A bala sacude, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você virar A bala sacude, a galera vai curtir Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na E essa cidade sai morrendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrer, batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Eu fui um trocha, a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Para te bater, buscar ainda não é tal Eu fui um trocha, a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Para te bater, buscar ainda não é tal Eu fui um trocha, a gente sabe Que nunca foi falta de amor E eu já morrei, batons pela cidade Mas nada paga minha saudade E eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível E oi, batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Olha que eu te juntei, guarda, 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 guarda Eu fui um trocha, a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu te juntei, guarda, 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 guarda Eu fui um trocha, a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Para te bater, buscar ainda não é tal O original E sobre a mente O meu eu é diferente Não tem você passeando Sem roupa na minha mente Alcolicamente Eu fico carente Da vontade de pegar na mão do passado E trazer presente Tô habitando, toma cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir Que superou Então se quer fingir Que superou Não beba Eu falo que de saudade Esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois Que eu viro uns goi Me fode Me fode Eu fingo que não tô bem aí Olhando os seus stories E mais a pessoa que eu viro depois Que eu viro uns goi Me fode E o olho que jurou Que não ia chorar Escorre Bota, 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 original Aumenta o valor Vai no seu som, no seu fone de ouvido Escuta, não Ei, tá, menino Tô habitando, toma cerveja E muita coisa Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir Que superou Não beba Eu falo que de saudade Esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro Depois que eu viro uns goi Me fode Eu fingo que não tô bem aí Olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois Que eu viro uns goi Me fode Eu falo que de saudade Esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro Depois que eu viro uns goi Me fode Eu fingo que não tô bem aí Olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro Depois que eu viro uns goi Me fode E o olho que jurou Que não ia chorar Escorre Essa daqui é pra apaixonar o seu coração Aumenta o valor Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? E mais ficar imaginando não vai adiantar nada, nada E nem ficar sentado esperando você chegar lá Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem Pra apaixonar todos os corações de quem tá escutando Aumenta o volume e vem com o original E tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai e com quem tô nem aí Acha que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui E eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai E nem que eu morra E encasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir nessa maduridade Olha, tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui E eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai E nem que eu morra E encasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir nessa maduridade E eu aprendi E pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai E que eu morra E encasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir nessa maduridade Eu vou fingir nessa wannabe Você daqui eu vou mandar pra toda a vaqueiraba do meu Brasil que tá me escutando agora E o grande abraço pra dois parceiros meus A Loura e o Guilherme, a Lutacinho do Acordeon Acertaram, Guilherme Olha, às cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas sua mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, 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 chorei Eu tô sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas sua mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Essa daqui eu chorei, aumentei no volume de 60 Tomei uma lapada e curti a noite todinha Ai, original pra cantar Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e a tatuagem do seu ex Olha que ela é do tipo que acaba uma família abaixo e encosta nela uma vez E eu caí do corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Isso, e quem é esse, meu filho? O original O original Olha que eu me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e a tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família abaixo e encosta nela uma vez E eu caí do corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado E olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Quando tu não pega ela Ela é quem te pega Querendo Querendo Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Tuas Uma seria você E a outra Uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar em mim Eu fiz jata coisa no passado Mas já tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra Uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra Uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Não 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 Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Viver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta E se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver E se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Segue a sua vida e faça da vida Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija, ao mesmo tempo não me sinto Olha, parece que você é um fantasma nessa casa Viver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você e mesmo assim fazendo falta E se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver E se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver E se seu amor acabou e tudo esfriou E se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver O ar digital, é O ar digital Deixa eu viver Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós nos tocando o gado, a filha boiadeira E nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira O original Tem coisas que nem querem, a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o loto, ontem você na beca A minha camiseta, em sua caminhonete Os meus amigos perguntam, que fim cê levou? Meu pai não desiste, ainda quer ser bobo O tempo não foi tão legal pra nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça E nós nos tocando o gado, a filha boiadeira A nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Ai, 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 ai Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Mas não saudades, ainda quer ser amor mesmo, não ter Госud님도 B Positive Fetaleles B kob Diana B entendu Tchau, tchau 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 Tchau